Ei, bicho, o branco do seu lado Já tem um namorado que teve um compromisso Caralhinha, assim como o seu lado O sujo já tomará, mas não é nada disso A namorada, nem a namorada A namorada, nem a namorada Só não, só não, só não, só não Vem, não, o nar em sua porta Na porta da escola, mas não tem chance não A namorada, nem a namorada A leva pro cireiro, a cor vai se morrer O que vai se fingir? A namorada, nem a namorada Devorada, nem a namorada Devorada, nem a namorada Devorada, nem a namorada Paria a bit 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 花ite Vai para a briga rep Em algum momento de nossas vidas, falar que a namorada tem namorada Era algo que incomodava as pessoas Mas graças a Deus as famílias vencem Porque as famílias não gostavam de ajustar a gozação E mesmo aqueles que já nasceram desde que ninguém da mente Como Deus mandou Ser que todo mundo é fruto do amor E o seu amor, ele faz o que quer Sobre tudo o bem, pra si e pros demais A família venceu, deixou de ser escárido E você não precisa ser gay Pra ser cópia na homofobia Isso é uma ação humana O que eu quero dizer é o seguinte Convocar a estrada de Minas Gerais Quem está feliz Levando a mãe do mundo Eu vou jogar até quatro aqui com o maestro E a gente vai sair do chão, ok? Aí, um, dois A gente vai sair do chão, ok? A gente vai sair do chão, ok? É que vamos lá E a gente vai sair do chão, ok? É que vamos lá É que vamos lá Aplausos para a Orquestra de Minas Gerais, Maestro, Maestro Rodrigo, tocam e ser convidado especial, né Maestro? É o esporte da festa, né? Aplausos para essa figura, esse grande grupo. Obrigado. Então, cadê o papai?